É, teve uns problemas técnicos, mas eu voltei, e Dragon Ball Super, maluco, ok, então... Então, maluco, Dragon Ball fucking Super mais um episódio, e dessa vez levantando de novo polêmicas entre astros, né, porque, I don't give a fuck, mas muitas pessoas não dão muito valor a esse negócio de, ah, Kale e a Califla tirando o poder do nada, entre aspas, tipo, dominando certos poderes muito facilmente, e você deve pensar de novo que são universos diferentes, Saiyajins biologicamente até diferentes, que eles não tem cauda e tudo mais, e eles tiveram mais tempo pra se desenvolver, porque o planeta deles não foi destruído, não tinha Frieza, muitas outras coisas e outros fatores, sabe? Além do que, o negócio da Califla ser uma gênia e tal, mas, tirando isso de lado, eu não me importo, muita gente se importa, porque eu entendo, cara, é Dragon Ball, velho, você quer o que? Hunter vs Hunter? É que, come on, entendeu? É diferente, vamos lá. Em um universo onde o Android 17 disputa com o Super Saiyan Blue, qualquer coisa disputa com o Super Saiyan Blue, você ainda quer argumentar um negócio de poder, cara, não existe isso, entendeu? É, basicamente, pessoas são poderosas o bastante pra fazer o que elas devem fazer no episódio. É isso aí. Agora, chegando aqui, nós temos a parada da luta entre a galera do Universo 11, os Pride Troopers, que são basicamente galera Super Sentai e tudo mais, Forças Ginyu, pra quem realmente quer aquela nostalgia, e o pessoal do Universo 7 e 6, pegando a Califla e a Kale no final, porque eles meio que estavam disputando com todo mundo, olhou e, tipo, bem, a gente tá levando uma surra. Principalmente quando o Android 17 e 18 chegam destruindo o maluco. Tipo, ó, calmamente, cara. Simplesmente nem soa, entendeu? Os Android, tipo, só, principalmente o 17. O 17 é o fodão. Ele chega e, ó, vocês são lixo, cara. É, vai lá ajudar o Gugu, cara, que aí o cara vacila demais, velho. E o maluco agarrando o Goku por trás e a 18 chega só, bora, mano, sai, 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 sai. Achei muito foda, cara, muito engraçado mesmo. O negócio que eu acho que todo mundo realmente poderia dizer que reclamou foi a parte da Kale e da Califla. Tipo, tem aquele momento que a Califla tá apanhando e tudo mais, e protegendo a Kale, entre as, sendo focada pelos Pride Troopers. E a Kale se transforma em Super Saiyajin e meio que controla, sabe? E tem uma transformação um pouquinho mais diferente. Sim, ainda fica bombada, mas não tanto assim. Ainda assim, no episódio, quando elas estão disputando poder com os Pride Troopers, tem aquele Limit Breaker, entendeu? Em que ela vira a bombada, mas por querer. E mesmo assim consegue controlar. O único problema é que ela ainda não tem essa parada da estamina, eu acho que consome bastante energia, ela tem que se transformar nessa Super Saiyajin super foda. Tem esse problema. E engraçado que o Goku, tipo, ah, não vai, mano, vocês ainda vão ficar muito fortes e tal. O que pra mim quer dizer que depois do Torneio do Poder, nós vamos ver de novo a Kale, o Calífero principalmente, fazendo parte do universo. Porque, cara, é assim. Algumas pessoas não gostam. Mas eu aposto que a maioria das pessoas gostam, entendeu? De ter uma personagem feminina em Dragon Ball e ter um pouco mais de destaque. A gente tá em outra época, pessoal. Apesar de eu mesmo reclamar quando você força, entendeu? A personagem feminina na história em que aparece do nada e bem. Aqui é diferente, porque não tinha representatividade nenhuma. Então, eu acho que você forçar um pouquinho essa representatividade na série é até interessante. Porque não tinha nenhuma, cara. Não é aquela série que tinha, mas não era tão explorado do que não tinha nada. Então, eu até consigo compreender aí. Muita gente gosta. Eu acho que até atrai novos telespectadores da Dragon Ball, por causa que tem uma mulher e muitas mulheres não gostavam. Agora, talvez, tem uma personagem nova e olha. Pô, meu irmão, vamos lá acompanhar a Dragon Ball e tal. E Dragon Ball, super, cara. Tá cada episódio ficando mais foda. Você querendo ou não, com toda a parada dos universos, as lutas, cada episódio é uma loucura inacreditável. Eu achei o episódio bastante legal. A única parte que eu achei meio louco, tipo, o Mestre Kami e toda a galera do universo 7 deveriam ser, basicamente, assim, o universo mais fraco, um dos mais fracos. E quase ninguém caiu, só o Colirin, porque garoteou lá e levou uma chibatada no Frost. Mas o resto, mano, tá firme e forte, enquanto os outros universos é caindo pra lá e pra cá. Um foda, mano. É por causa que, tipo, o universo 11, que é um dos Pride Troopers favoritos, nego humano, caiu uma porrada de uma vez, entendeu? E falando de uma vez, eu achei legal quando aquela mulher do universo 11 faz aquela energia e tudo mais pra se proteger, a 18 pega ela e sai daqui, velho, e joga lá embaixo. E em relação ao universo 7, eu acho que o meu momento favorito foi quando o Frieza apareceu. Tipo, todo mundo tentando se reunir, assim, a Frieza, eu tô aqui, mano, só brincando, entendeu? Pegando a cabeça de um cara, assim, eu tava me divertindo aqui e só dá uma rabada no cara, sabe, que lixo. Quando ele aparece, é o personagem mais interessante. Apesar de ele não tá recebendo tanto foco, assim, lógico que vai ser nos episódios lá pra frente que ele vai receber um pouco mais de atenção e a gente vai ver como as coisas vão se desenvolver. Principalmente a relação dele com o Frost e talvez um outro universo aí contra o universo 7. Tá legal, cara. Dragon Ball Super, cada episódio tá muito foda. E pois é, cara, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio Dragon Ball fucking Super, se foi bom, se foi ruim. Desculpa a demora, porque meu monitor barra TV meio que quebrou, aí eu tive que consertar lá e demorou um pouquinho, enfim. Mas vamos tentar aí, sei lá, pegar coisas de novo. Yeah! Cora cora cora, cora cora, cora 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 cora, Cora 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 Nologne, nuating, n surt' покoaction, nortuno, nouting, n drugiej heed, cora cora NIDS waffle n棒